E hoje no programa Bom Dia Ministro, Patroza Nanias, ministro do Desenvolvimento Agrário, falou que a compra institucional de pelo menos 30% da agricultura familiar vai ser feita como no programa da merenda escolar. Esses alimentos chegam às escolas e creches públicas de todo o país. O ministro informou ainda que em 30 dias vai apresentar à presidenta Dilma Rousseff um novo plano de reforma agrária. A presidenta determinou que num prazo curto, 30 dias, nós apresentemos a ela o nosso plano de reforma agrária. Nós estamos trabalhando nesse plano. O nosso desejo, a nossa determinação é que até o final do governo da presidenta Dilma, até 2018, nós tenhamos assentado em condições dignas todas as pessoas, todas as famílias que hoje estão acampadas no Brasil. E queremos também transformar cada vez mais os espaços da agricultura familiar, os assentamentos em espaços produtivos, produção de alimentos saudáveis que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas, vinculadas à agroecologia, e que sejam também espaços de vida. Nesse sentido, nós estamos buscando ações integradas com outros ministérios, com outras áreas, a educação, a cultura, a inclusão digital, a infraestrutura, o acesso aos mercados, para que nós tenhamos reforma agrária e agricultura familiar que efetivamente produzam e garantam condições dignas e humanas de vida para todas essas famílias vinculadas à agricultura familiar. E aí E aí E aí